Olá pessoal, estamos aqui para a parte 3 do nosso investimento com o Boa Vista, 500 milhões. Como vocês sabem, e eu quero agradecer o vosso feedback nos outros episódios, e como vocês sabem, temos aqui 4 contratações de renome, temos Manuel Norio na baliza, temos Sérgio Ramos, temos Renato Sanches e temos Cristiano Ronaldo. Hoje, a pedido de um inscrito, vou tentar contratar as jogadoras mais jovens. Vamos começar aqui pelo Eduardo Camavinga, um jovem francês de 17 anos. Já deixei aqui o relatório e já pus na lista de preferências, peço desculpa. E vamos tentar aqui o Vinícius. Deixem-me ver quanto é que ele custará, 20 aninhos. Também temos que vender para a próxima época. Tem uma cláusula de registração de 133 milhões. Mas vamos mandar relatório para ver o que é que acontece. Também vamos tentar aqui o Rodrigo. Deixem-me ver onde é que ele está. Onde é que está o R? Está aqui. Rodrigo, acho que é assim que se escreve. Está aqui 19 anos. Vamos pôr aqui na central de transferências também. E vamos... Eu tive a ver aqui alguns no só FIFA. Deixem-me ver. Aqui, um Anthony. Anthony do... Do Ajax, acho eu. Deixem-me ver. Anthony... Vejo que parecia ter bom potencial. Deixem-me ver aqui. Não sei se será possível. Vamos ver. Ajax... É este, Anthony. Vamos listar para transferências. Para preferência transferências. Deixem-me ver. Agora aqui. Vamos ver quem é que aparecerá. Vamos ver. Vamos ver. no calendário, a ver. Vê se conseguimos os relatórios. Quanto é que custaria este? Deixem-me a ver. Deixem-me a ver. 92 milhões. Vamos esperar os outros relatórios. Se calhar vou buscar este também. Tenho um potencial de 92. Para substituir o Cristiano. Tá bom. O que eu queria ver? Aqui o escritório. James Madison. Relatório. Tem 37 milhões. Tem 23 anos. É uma boa opção. Vamos esperar por estes. Temos ali quem? Jackson Fernandes, não é? Deixem-me a ver. 12 milhões e meio. 21 anos. Também é uma boa opção. Ali para o meio campo. Diego Costa. Aproximado. Pum, deve ter bom potencial este. Vamos fazer um joguíto. Vamos ver. ... ... ... ... Vamos lá começar então Eu tenho que mudar os números dos jogadores, tenho que colocar lá o número 7, tenho que me esquecer Estamos aqui na meia-final da Taça Intercontinental, como é que isso se chama e vamos tentar ganhar Cristiano, lá vai, Paulinho, aí olha o Paulinho, Cristiano Ronaldo, que mal passo ali do Paulinho Renato, lá vai, Angelo Golamos, tenta pintar Angelo, não consegue Olha, eu meti o guarda-redes sem querer Seja, jogamos, joga Mal jogando, maluco Vamos ver se aqueles chavales são bons, vou buscá-los Camambinha pelo menos, vou buscá-los Os outros devem ser um bocado carotes Bem, Neuer, ganha Neuer Graças, isso Sauer Bem, Rabi Cristiano Ei, oh Cristiano, faz o passe direito, meu Renato Sancho Cristiano Ronaldo Joga para Rabi Rabi mete aqui em Sauer Lá vai Gustavo Sauer Faz a finta Passa para trás É para Renato, pode ser Defende o guarda-redes Insiste, Paulinho Não, não dá Angelo Gomes Vai meter para Cristiano Cristiano Dá Seja, jogamos Bem Aleluia Rami Angel Gomes Joga Para Sauer Sauer para Angel Angel Cristiano É para Gustavo Sauer pode ser anolado Como é que é possível Estamos perto do gol, mas não estamos a conseguir finalizar Anda Isso Bem Anda Paulinho Sobe Renato Renato Sanchez Ah pá Vai recuperando Joga aqui Angelo Gomes Olha o Cristiano Vai recuperando Sai jogamos Mangas Joga para Renato Renato para Paulinho Paulinho para Cristiano Tenta afintar Passa para Paulinho Paulinho para Mangas Vai subindo o terreno de Mangas Muito ofensivo este lateral É o cruzamento de Cristiano na traba Insisto Insisto Ai Olha o maluco Caguei no cruzamento do Mangas Bem Renato Ah pá Mal jogado Mal jogadinho Mal jogadinho Mal jogadinho Renato Gomes Rabi Ronaldo Oh Ronaldo Não te escondes 10 mil Estás parvo Estás parvo Estás parvo neste jogo O Cristiano Renato Sancho Lá vai ele com a bola Pode meter em Paulinho Paulinho não quis se desmarcar Ricardo Mangas Ricardo Mangas Não é nosso Não Se jogamos Bem É nosso Hanna Neuer Bem Neuer Se jogamos Se jogamos Vamos para Azil Rami Lá vai Rami Joga na ala É para Sauer Sauer para Cristiano Cristiano Para Sauer Não está fora Estás fora Lá vai Rami Joga no meio É para Renato Renato aqui para Paulinho Paulinho para Angelo Gomes É o Angelo Gomes Não era para ir Meu Epa Está complicado isto Bateu por cima na área Afastou mal O cruzamento A bola ainda está viva Bem Lá vai Mangas Joga para Renato Renato para Paulinho Lá vai Paulinho Bem na velocidade Paulinho Tem Ronaldo Na área Joga para trás É para Angelo Gomes Pode ser Não é Não estou conseguindo ter um remate Em condições Já mandamos bola na traba Cuidado Neuer Bem Angelo Ah Intervalo Intervalo Cristiano na pressão Ah na range Kahnan Perda a bola Perda a bola E ali Eles vão descendo Vão avançando Interceptado Era bom o lance Cruzo Chega Bem noia Segura a bola Sem perigo Ah na É uma noia Epa Que que você esta passando com escândalos E foi um lance A paz Atenção Ah, mal jogado pela minha parte, mal jogado, bem, isso. Epa, tá complicado isto. Bem, deixe-me só falar alguma coisa. Gomes, Sánchez e Garcia, é isto. Aqui é diferente. Basta fechada, carimba. Vamos lá, ganha nisto. Ana Paulinho. Tá cansado o homem já. Vamos lá. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Vai conduzindo a bola. Olha só o desembate com esses goleiros hoje. Tá com cara de zero a zero, Caio. Vai ser difícil sair gol hoje mesmo, Vilani. Tem um paredão em cada lado. Como a gente vê aí na estatística, o jogo só está empatado por detalhes, Vilani. Estão criando chances, arriscando. E não estão acomodados com esse empate. Tomara que continuem assim. Entraram as substituições. Entraram as substituições. Tá sempre fora de jogo, Vilani. Tá sempre fora de jogo, não precisa. GOLO! Vamos! Nuno Santos já faz o golo. Vamos! Panterita, pois não se acabaram de entrar. Vamos! Panterita, Vilani. Pelo contra-golpe. Sai o primeiro gol. Jogo elétrico Laika. Ô, Caio. Não foi por falta de chances, Vilani. Tá muito disputado o jogo. E a tendência é melhorar ainda mais. Pérez. Panterita, hein? CR7. Passes de qualidade. Dibivai girando a bola de pente. Panterita, hein? Cristiano Ronaldo com a bola. Guarda e trafita. Impedimento. Tem a operação letal. Caraca, o Ronaldo tá sendo fora de jogo. Vamos ver. Pérez. Chega bem pra roubar. Vão encaixando o contra-ataque. É, pelo jeito vão mudar a tática do jogo. Treinador que era a bola na área daqui pra frente. Não sei se é a melhor opção, não, Vilani. Mas a ordem do técnico agora é jogar a bola na área pra tentar o gol. Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo, queres fazer tudo sozinho. Ah, Ronaldo, queres fazer tudo sozinho. Renato Sanches. Cristiano Ronaldo. Passa, se livra, Cristiano Ronaldo. Apita o árbitro é falta. Etapa final de Miganha. Vem fôlego de novo pra tentar manter o placar do jogo. Vem fôlego de novo. Renato, Nuno Santos, Cristiano Ronaldo, Nuno Santos, Cristiano Ronaldo, lá vai ele, pode ser, e defende, estou finalizando a bola hoje, vai estar o Nathan. Bateu, esqueci o curto, Davar dentro, afastou bem o cruzamento, chegamos aos 40 minutos da segunda etapa, vitória magra até aqui. Deitou por cima, exagerou na força, bola do goleiro. Ander Neuer, Ander Neuer, bem, Pérez, Elis, Cristiano, vem jogando no Santos, ah, mal passo. Estão a zero, estamos a ganhar, vamos lá, cuidado, cuidado, é pá, não me acredito nisto, ai 90 minutos, meu f***, vamos. Caraças, é pá, vamos ao prolongamento, quer dizer? Ah, anda nois. Prolongamento. Prolongamento. Ah, provavelmente não, penaltis. Penaltis. Ei, falhei, não me acredito. Caraças. Vamos. Carriantes do tempo. É, pai, esses penaltis. Olha, falhou também. Vamos. Vamos. Ana, panterita. Vamos. 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 Vamoos! Vamoos! Conseguimos ganhar mas foi por um 3 nos penaltis Nuno Santos a marcar o penalti decisivo Vamos jogar contra o Bordeaux pelos vistos Ora bem, deixe-me só ver aqui um jogador que eu gostava de ter Se calhar ainda vou buscar o Madison para o médio ofensivo O que que vocês acham? Acho que sim Isto seria uma boa O Madison ou o quiz para o médio de centros É de San Fernandes Um brand foi importado, este foi vendido Ganhar muito 1.600.000 por ganhar a final Deixa-me ver aqui Es Leon que dira O namoro No meu pai que isto tem a dama de traure traga este eu preciso mais da ofensia vou buscar aqui o coiso deixa eu ver aqui morena não, nunca nevi ela custa 37 vamos oferecer aqui 40 40 40 milhões a ver ah um 40 milhões não deixa eu ver 38 deixa eu ver o que ele diz 51 51 51 negociar remover cláusula e promover para as transferências vamos dar os 40 então 40 milhões e 900 40 milhões e 900 e aumentou ah és lindo meu para o futebol vamos dar 43 43 vamos 43 milhões vamos james madison no ultimitim e na máquina não dá oportunidade ao gomes para treinar nem sei qual é o potencial do gomes digam aí nos comentários sabe importante é importante crucial ok 5 anos 5 anos de contrato ok aceita também não queremos salário salário ele ganha 82 bolos de dano 90 e 900 milhões não 900 mil não canaças es maluco es maluco tu isso e ia ganhar mais que o ronaldo este é madison já está madison madison ok quant dinheiro temos ainda é não devemos ter muito 129 milhões siga vamos avançar dia de treino dia de treino vamos treinar quem canon rami gabi garcia e natan sour pauling well madison e e vamos avançar e e vamos avançar também desejando compra olha tem caro o reizinho nem tinha reparado que será parece o reizinho mesmo e parece com a opção de compra olha oh fuck off tem caro o reizinho olha não sabia primeira vez primeira vez vou se calhar vamos simular a final vamos simular a ver o que acontece mas posso para o vídeo não ficar assim muito grande simularmos aqui a finalzita para ver aqui um bocado do jogo finalíssima copa internacional europeia pinta ao árbitro já tem bola rolando primeiro tempo vamos suar bem sour agora anda cortem anda rápido vem paulinho isso vamos isso joga sour kennan cruza isso ronaldo bem bem aí perdeu o bal vamos isso pepe incomparável pepe foi treinador do boa vista de 87 a 1989 e conseguiu um terceiro lugar no campeonato português no último ano dale seu pepe que valeu classificação para a copa da uefa da temporada seguinte grande pepe ei factos e o cara na seguinte cena não marcou a falta deu uma lei da defesa segura sem rebote a pepe é a tinta do é né do do e Atenção para o gol Defendeu, olha a sobra Samuel Calou Otávio Ana Kenan bem Joga, joga no Ronaldo O Ronaldo estava ali De marcar, anda o Ronaldo Ajustando aqui Para deixar um belo aqui uma coisa Vamos trocar aqui A tática Vamos por aqui A ficar atrás Cobre o centro Cobre o centro A vez vai lá Ana joga Joga, isso Ana Ana Que é o 15 É o Madison Descem, ganham o campo Segura, procura a jogada O goleiro tira dali Como pode Tem espaço Pode vir o contra-ataque O time toca bem na bola Vai mantendo a posse Dá pra levantar na área Cruza Cruza Chegou o firme A bola saiu pela lateral É a rede Isso Isso Joga Joga Isso Cruza Vamos entrar Jame Renato 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 Rábio Rábio Caralto Ronaldo Renato Rábio Rábio Corte 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 Bem Boa Leitura Do lance Montoro Boa Boa equipa Com o Bordal Estrinho Vou ter aqui uma alteração Estou aqui o medicine Falso nobe Ronaldo Homem alto Homem alto E coisa na frente Ou só aparecendo nas costas Vai entrar o coisa Onde é que é Aqui Onde é que é Aparecendo nas costas E a gente vai ficar ali atrás E a gente vai ficar ali atrás E a gente vai ficar ali atrás Tirar o sal No ar Vou pôr o Elis E vou pôr aqui o X12 O Rábio Vai sair Pintar o Pêres Táticas Pressão Posso bola Vamos lá Vamos lá E se ganhamos isto Vamo lá Venha 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 Ah, tudo fino é mal meu Não Tô curioso pra ver como o adversário reage Falta pouco tempo pra tentar alguma coisa aqui Ana Ronaldo Ah, pá Defende em tudo Caraca, é Ronaldo Que isso Ana Ronaldo Gol Cristiano Ronaldo Vamos Cristiano Ronaldo faz um empate Penaltis 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 Falho Falho Apá 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 Ah, não ia entrar a bola, estás a brincar, não, maluco. Vamos. Colou, vamos. Ah, pah. Colou, vamos. Ah, no meio não, meu. Vamos. Vamos, grande defesa do Neuer. Já está. Não, ainda não. Ora o Neuer para marcar o penalti. Ei, oh, Neuer. Neuer, Neuer. Vamos, falhou. Ei, temos que marcar, não é? Yeah. Ah, na mangas. Ah, na mangas, já está. Ganhamos. Vamos. Vamos. Vamos, ganhamos. O troféu é pré-temporada. Vamos. Vamos. Quanto é que ganhámos por isto? Cinco milhões, não é? Dois milhões e duzentos. Está tudo. Pessoal, ainda não foi desta que conseguimos o Camaringa, mas para o próximo episódio eu vou conseguir. E deixem o like se vos inscrevam no canal e fui. Obrigado. Micalyceria E aí E aí E aí Obrigado.